Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar sobre Shark Tank. Eles sempre perguntam para os candidatos a receber dinheiro deles qual é o ticket médio da empresa, o que significa isso. Que você é temporal, então ticket médio diário, semanal, mensal, anual, alguma coisa. Então você pega todos os pedidos que você teve, sei lá, tive 5 pedidos e com esses 5 pedidos gerou 500 reais. Então significa que o ticket médio da sua empresa é 100 reais. Então tem pessoas que vão comprar lá 50, tem pessoas que vão lá comprar 150 e assim sucessivamente, mas o que você sabe que fizeram 500 pedidos. Então você sabe que você vai ter, você está esperando 50 mil reais. Então isso, facilita você programar quanto você vai arrecadar, como é que você vai, se você teve um número de pedidos, então, para você saber comparar com outras empresas do mesmo mercado, descobrir qual o ticket médio, ah, então dos meus concorrentes, eu estou com um ticket alto, ou seja, os meus outros concorrentes, eles não conseguem fazer 100 reais por pedidos, fazem 50, 50, fazem 60, e vice-versa, faz 50 reais de ticket médio, e seus concorrentes fazem 100, 150, 200, tem alguma coisa errada. Para você poder trabalhar, para tentar vender mais por pedido, ou para você saber que realmente você está fazendo um bom trabalho. Então quando vier aqui no Shark Tank, quando você for conversar com alguém que vai investir na sua empresa, tenha o número do ticket médio. O ticket médio dos seus concorrentes vai te ajudar. Aqui na minha empresa, eu tenho o ticket médio, porque eu tenho um serviço. Então eu tenho o ticket médio de 60 reais. Por quê? Porque eu tenho um produto, eu tenho um combo, e aí o valor desse combo é 60 reais. Mas na verdade eu preciso até atualizar, porque ele está... Foi até interessante fazer esse vídeo, porque aqui eu tenho... Então se você é empresário do ramo, você pede online, você quer... Ah não, eu tenho o anunciar, eu preciso montar. Está errado. E eu vou ter que alterar aqui, olha que legal fazer vídeo. Então você corrige o seu... Então a informação que está errada, eu já aumentei o meu ticket médio. Aumentando o valor do meu produto, corrigido com a inflação. Tem umas coisas aqui... Olha, eu não tenho só um produto, não. Eu tenho aqui, olha, vários planners de vários valores. Olha lá, um 200, 250, 50. Assim. E assim. Eu vou precisar alterar algumas coisas aqui. Mais fácil isso na sua empresa. Você pode se surpreender. Pode achar por que está dando prejuízo, por que está bem. Pessoal, é isso. Dúvidas, comentários, críticas. Deixem aqui embaixo. Na área de comentários, down below. E aqui, à direita, vai ter um botãozinho para se inscrever no canal. É isso. Até o próximo vídeo e... Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.